Sem competição, mas com muita diversão. É com este lema que há três anos se organiza o torneio de futebol do município de Mugadoros. Em 2016 as condições climatéricas não foram as mais favoráveis e não foi possível jogar no estádio de futebol, mas o pavilhão da escola secundária e da junta de freguesia de Mugadoro foram a solução encontrada. Estamos aqui hoje no terceiro torneio com cerca de 200 atletas, com 16 equipas e estamos felizes, o tempo não ajudou, mas resolvemos internamente aqui dentro dos pavilhões. Seria melhor o ar livre, mas de qualquer forma está resolvido e foi muito bom a prática destes atletas ao longo deste dia em Mugadoro. O gabinete, devido às condições climatéricas nos últimos dias, fez um plano B, portanto, tendo duas infraestruturas descobertas e disponíveis para acolher este tipo de evento, colocámos em prática, uma vez que o estádio municipal encontrava-se em condições inadequáveis para a prática desta modalidade para crianças destas idades e realizou-se o torneio sem problema nenhum. O gabinete de desporto do município fez o convite a todos os clubes do distrito e não só para estarem presentes. A participação estava limitada a oito clubes e as inscrições ficaram completas em apenas três dias. Um reconhecimento a esta organização jovem, mas sólida. E aqui os parabéns também ao gabinete de desporto do município, porque são também eles o elo fundamental para que este torneio tenha o seu sucesso que tem e que também formam os atletas que temos aqui hoje, entre os Petisses e os Traquinas. De facto, ao longo do ano, têm essa preocupação de terem a formação. E essa formação também passa muito por nós. Nós que apoiamos não só a formação dentro do município, mas também os próprios clubes que temos no Conselho de Mogador, e passa muito por nós também a área da formação, e isso é bom. E nós sentimos-nos orgulhosos quando vemos os nossos atletas de Mogador, mas também aqui de todos estes clubes que hoje participam, e são oito clubes que participaram, com 16 equipas, o que é fundamental e é extremamente agradável. Os escalões de Petisses e Traquinas não têm competição, e por isso estes torneios são as oportunidades ideais para os pequenos atletas terem um dia de desporto e lazer. Nós aproveitamos a ir a todas, que é também para eles fazerem este transfer para a competição no próximo ano, ou entrar nos Benjamins, a maioria deles nós até dividimos em duas equipas. Os mais velhos já vão entrar para o ano e nos escalão de Benjamins, e este transfer que eles já têm para a competição é muito importante, e o convívio que para eles é um dia diferente, uma alegria. Portanto, este torneio a gente junta aqui crianças, junta pais, junta avós, isto é um grupo que vai crescendo de dia para dia, o entusiasmo é grande dos treinadores, dos pais, da família, e é uma alegria para todos. É sempre muito bom haver estes torneios, e para estas crianças é uma maravilha poderem sair do treino, digamos assim, e participar em torneios, é ótimo. Não têm competição, e estes torneios é mesmo para isso, para eles jogarem uns contra os outros, não há primeiro nem segundo classificado, não há classificação, e isso é importante. Alfandiense, Sendim, Escola Cresceres, Mãe d'Água Mirandela, Mirandês, Escolinhas do Município de Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta, foram os oito clubes presentes, com 16 equipas, num total de 200 crianças. Damos os parabéns a todos aqueles que participaram, que sejam os futuros atletas de gabarito nacional, porque não a nível mundial.